Fala uma coisa aí, como é que está a obra do Riacho? A gente tem previsão? Oi? Pode falar sobre a obra do Riacho. A obra do Riacho a gente estava mostrando. O pessoal está acabando aqui a parte técnica, em seguida vai para custos e daí a gente vai abrir a licitação. A gente teve algumas questões de consulta com a Caixa, de melhorar o projeto de acordo com as solicitações da Caixa. Então por isso que está demorando um pouquinho. Mais uns três meses a gente deve estar abrindo a licitação. E a questão da via, você vai verificar a via? E a questão da via, a gente vai verificar porque era a coisa que estava junto no projeto. Agora foi separado o reservatório que mudou de local. E a gente vai ver se já tem o projeto pronto na questão da via. Queria agradecer a você pela questão do Caguassó. Ficou show lá, cara. Tivemos até lá uma encheidinha de show. A gente pensou que ia dar bomba lá e segurou aquela obra. Eu quero agradecer em nome do Diego que não está aqui, que é do metrô. Então a gente aqui está agradecendo pessoalmente o secretário. Obrigado. É isso aí. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.